Olha o Leão é a nova aposta da SIC para as manhãs do fim de semana. A estreia do programa foi vista por cerca de 339 mil telespectadores, 22% de share. Apesar de não ter sido um dos programas mais vistos do dia, o programa apresentado por João Leão ficou à frente da concorrência direita para o mesmo horário. A repetição de dois episódios de Inspetor Max registrou apenas cerca de 169 mil telespectadores, 11.05% de share. A SIC foi a grande líder da manhã de sábado e mesmo após o programa de B1 terminar, mantive-se à frente dos canais concorrentes. O nosso mundo foi visto por cerca de 494 mil pessoas, 19,6% de share, enquanto que, nesse mesmo horário, Inspetor Max registrou apenas 436 mil telespectadores, 17,9% de share.